Fala galerinha ligada aqui no blog do Fute Rock estamos aqui hoje galera com mais um vídeo de peças 2017 hoje aí com a tática do Paris Saint-Germain galera muita gente pedindo aqui no canal vamos que vamos então galera é joguei bastante com o time do Paris joguei online joguei também Champions League no Estrela fiz tudo que eu pude aqui galera e vamos lá galera primeiramente eu vou começar falando para vocês que esse time do Paris Saint-Germain ele tem dois problemas complicados galera porque é primeiramente que não tem um terceiro zagueiro no time que é bom né o time tem uma carência de zagueiro enorme aqui os dois titulares aqui são bons para caramba né o Thiago Silvio Marquinhos mas não tem um terceiro zagueiro o ideal para esse time aqui era jogar com três três zagueiros e um lateral mas como outro zagueiro aqui é o tal do Kimpembe esse cara aqui não é um zagueiro muito bom não galera nesse caso eu preferi optar por dois laterais então para ficar um time bem agressivo né esse time galera ele não é um time fácil para quem joga mal na zaga não tá se você é um cara que não é bom da zaga é difícil jogar com o time do Paris Saint-Germain porque o goleiro também não é muito aquelas coisas também né os laterais são bons para caramba mas são ruim na marcação também então quando você jogar com o time do Paris Saint-Germain tem que tomar bastante cuidado com a retaguarda galera e o outro grande problema desse time é que o único cara que sabe fazer mesmo gol no time é o Cavani né o Lucas Moura e o Di Maria os dois são muito mal na finalização o time não tem um segundo atacante que é bom de finalizar né tem o GC aqui também que finalização dele é 78 é um pouquinho melhor mas o chute colocado é 68 e os dois titulares aqui de finalização é o Lucas Moura tem 75 e o Di Maria tem 75 também então não são dois caras goleadores assim a tendência muito de jogar com esse time é perder muito gol galera tá mas com essa tática aqui galera vocês vão ter bastante volume de jogo vocês vão ter bastante chance de fazer gol lá na frente tá então vamos lá fiquem espertos aí tira a mão do pingulim meu filho porque tem bastante coisa para falar desse time aqui galera vamos lá então começando aqui pelo goleiro né o trap é o melhor goleiro do time 82 é a dupla de zaga não tem nem o que falar Thiago Silva e Marquinhos tá dupla de zaga você recua ela e deixa bem aqui em cima da linha da grande área tá e dá uma afastada nos dois zagueiros tá não deixa eles tão centralizado não vocês reparem que eu posicionei eles galera aqui um do lado da meia lua e o outro do outro lado da meia lua não posicionem eles dentro da meia lua não tá porque nós são dois zagueiros muito bom e eles conseguem cobrir toda essa região do campo aqui galera se você centraliza muito eles só ficam aqui nessa região então coloca eles bem afastado por aqui que eles dão conta do recado galera os dois laterais vamos lá na lateral direita o titular do time vem o Melnier que é esse jogador aqui galera eu preferi o Aurier porque esse cara aqui corre mais tem mais velocidade ele marca melhor também a marcação dele no desarme é 77 na habilidade defensiva 71 é um jogador que consegue marcar mais em velocidade galera tá ele é bom para acompanhar jogadores de velocidade pelas laterais o Melnier já não é um lateral tão rápido um lateral que tem 80 de velocidade 74 de explosão e a marcação dele é muito ruim galera então eu preferi pelo Aurier aqui olhando pelas habilidades dele é bem melhor do que o Melnier pelo lado esquerdo eu não morro de amor pelo Kurzawa aqui galera mas é melhor do que o Maxwell o Maxwell mais técnico que ele mas é mais lento galera o Kurzawa tem aqui bastante desarme tem explosão tem bastante impulsão também passe rasteiro dele é bom galera então é um bom lateral não chega nem perto de ser um craque do time mas é um jogador bom galera são dois laterais que apoiam bastante lá na frente vocês quando saem tocando bola com esse time segura a bola um pouco com o Matuidi para esperar o Aurier subir por aqui para você ir tabelando com ele lembre-se galera se tem lateral no time de vocês vocês tem que enrolar um pouco no meio de campo para deixar o lateral subir para sair tabelando com ele o lateral é uma válvula de escape enorme nesse time aqui ajuda muito galera tá então se você já sai tocando rápido a bola lá para frente você nem aproveita o lateral que você tem tá Kurzawa e Aurier então galera são dois laterais aqui tem um nivelzinho bom aqui principalmente o Aurier é bom para caramba na corrida aqui pelo meio galera vocês vão ver que eu coloquei o Matuidi um pouco mais para cá justamente que é para o Matuidi tabelar com o Aurier quando o volante tem essa habilidade aqui galera habilidade de voltar para marcar que é aquela habilidade ali que o Matuidi tem você pode deixar o volantão mais para frente tá porque automaticamente quando o adversário tiver com a bola no pé ele já vem aqui para trás e fica entre os dois zagueiros galera tá quando ele tem essa habilidade de voltar para marcar é a melhor habilidade que tem para o volante de ofício galera tá porque o time adversário tá com a bola ele se posiciona aqui no centro então basicamente você fica com três zagueiros no time o Matuidi é um dos melhores volantes do jogo joga muito galera bom para caramba tá de MLG eu coloquei aqui o Verratti porque o Verratti é um jogador que tem um baita toque de bola o Verratti mete muito passe de triângulo para o Lucas Moura e para o Di Maria também Di Maria lançamento dele um triângulo tabela muito com o Pastor e tabela também com o Kurzawa galera tá então o Verratti aqui ocupa toda essa posição é um dos jogadores que eu mais gosto no jogo o Verratti de segundo volante porque além de ser um cara que toca bem a bola ele também é um jogador que sabe marcar ele tem habilidade defensiva 79 e o desarme dele é 83 galera então é um baita jogador o Verratti acontece muito no time do Paris Saint Germain do Pastore vir para baixo a condição física do Pastore não é muito boa então ele vem bastante vermelho galera então o que você faz nesse caso você coloca o Verratti de meia atacante e coloca o Thiago Mota no lugar do Pastore o Thiago Mota ele vai manter ali mais ou menos a característica do Verratti vai marcar bem vai tocar bem a bola então se acontecer isso coloca o Verratti de meia atacante é o melhor meia atacante depois do Pastore aqui no Pastore galera vocês vão posicionar o Pastore fora do círculo central você posiciona ele para cima do círculo central justamente que é para ele ficar perto aqui dos dois segundos atacantes que é para tabelar bastante com eles e também para chutar de fora da área galera tá eu fiz alguns gols com o Pastore assim ele bate bem de fora da área ele tem aqui a habilidade é... é... ali ó passe de primeira curva para fora galera essa habilidade é muito boa para você chutar de longe é um jogador muito bom viu galera tá é um baita jogador, um meio atacante nem de perto é o melhor do jogo né porra tem vários que são melhores que ele mas aqui no time ele é o melhor galera é... e aqui nos segundos atacantes você vai posicionar os dois segundos atacantes aqui no limite dessa faixa mais clara tá você posiciona no limite que é para eles participarem bastante no jogo como são dois caras que tem bastante velocidade galera se você coloca eles muito aqui para cima você perde toda a velocidade deles porque eles vão ficar estáticos aqui na frente tá... então posiciona o Lucas Moura aqui e o Di Maria aqui do lado direito tá... porque o Lucas Moura do lado esquerdo porque ele é... ele é destro galera tá ele vai bater por dentro o pé dele vai ficar mais favorável para fazer gol e o mesma coisa com o Di Maria tá ele é canhoto vai ficar com o pé para dentro para bater para o gol galera para bater cruzado para bater DR2 mas se tiver com problema galera se você não tiver conseguindo entrar você troca os dois tá coloca o Di Maria pela esquerda e o Lucas Moura pela direita por quê? porque o Di Maria galera ele cruza muito bem a bola o Di Maria tem passe alto 90 e ele tem essa habilidade aqui ó passe na medida e passe aero baixo ou seja, o Di Maria jogando por esse lado vai cruzar muita bola para o Cavani galera tá e o Cavani é um baita cabeceador eu não gosto muito desse estilo de jogo cruza a cruza galera mas quando a coisa aperta tem que sair cruzando mesmo galera tem marcação que é difícil de entrar por exemplo eu tava enfrentando um cara com a Juventus online mas não passava nem a pau da zaga do cara não passava, não passava o que eu fiz? coloquei o Di Maria pela esquerda e comecei a cruzar porque o Cavani não tem velocidade para passar por um zagueiro rápido mas o Cavani tem condição de ganhar na altura de um zagueiro então coloca o Di Maria por aqui e cruza galera tanto faz fica a critério de vocês aí se um dos dois cansarem no segundo tempo você substitui pelo Gessé tá o Gessé não tem tanta velocidade que nem eles mas ele faz ele chuta melhor a gol tá então se acontecer de vinho Lucas mal ou Di Maria mal você põe o Gessé no lugar ou se você estiver precisando de um jogador mais goleador você pode pôr o Gessé também e aqui no centro o Cavani você posiciona o Cavani galera dentro da meia lua tá põe dentro da meia lua para ficar todo mundo ali perto um do outro porque esse jogo quem assistiu o tutorial lá para fazer gols pelo meio viu que realmente quando você tem um centroavante e dois segundos atacantes aqui próximo você consegue tabelar muito entre eles e varar pelo meio da zaga então deixem sempre os quatro aqui próximo um quarteto aqui na frente que vai ajudar muito o time de vocês galera o Cavani além de saber fazer muito bem o pivô o Cavani toca bem a bola o Cavani finaliza bem de cabeça ele é bom para caramba também tá 92 de resistência lembre-se de um detalhe importante galera quando você for bater escanteio você coloca o Di Maria tá coloca o Di Maria para bater escanteio que ele bate certinho escanteio por mais que ele seja de canhoto você pode pôr o Di Maria pelos dois lados tá eu fiz bastante gol de cabeça em escanteio do Di Maria cruzando para o Cavani galera tá fica bom para caramba e esse time é muito bom galera tá é um time legal para jogar não é o melhor time do jogo é um time bem agressivo né é um time que foi feito para agredir o adversário mesmo tem muita velocidade é tabelem bastante segurem um pouco a bola deixa o lateral subir tá é muita gente erra nesse jogo porque quer jogar na correria esse jogo não é tanto um jogo de correria galera você tem que segurar um pouco a bola toca para o lado toca para trás deixa o time se armar para frente e vai triangulando e vai tocando a bola que uma hora o gol sai galera tá é como eu disse não é um time tão goleador não não é um time que sabe fazer muito gol não só o Cavani mesmo que é um cara é um matador ali na frente o Cavani o Di Maria e o Lucas Moura não são caras que fazem muito gol não tá mas eles chutam bastante cria bastante chance são dois dos melhores segundo atacantes do jogo se você galera tiver com um problema no meio campo se você tiver perdendo no meio campo você pode transformar um dos dois aqui em meia lateral tá por exemplo você pode colocar o Di Maria de meia lateral esquerda ou você pode pôr o Lucas de meia lateral direito galera tá ou pode pôr de ponta também ponta eu não aconselho muito porque ele vai ficar a mesma coisa e além de tudo ele vai ficar distante da grande área galera então ponta só se o cara cruzar bem o Di Maria já é o melhor pra ponta tá se você quiser usar ponta no time o Di Maria é um ponta melhor porque ele cruza melhor a bola mas o Lucas Moura eu não gosto muito de ponta não galera só serve pra puxar contra-ataque né mas fica distante demais do gol então se você tiver perdendo no meio campo transforme um deles em meia lateral que eles funcionam bem também galera aqui no ícone do campinho nós vamos jogar em estilo ofensivo contra-ataque tá nós vamos jogar pra compactar o time e sair em velocidade que esse time é rápido pra caramba nós vamos jogar no passe curto área de ataque centro posicionamento galera nós vamos jogar no flexível por que galera no flexível por que Pastore e Verratti conseguem um jogar na posição do outro Lucas Moura e Di Maria conseguem um jogar na posição do outro então como é um time que tem jogadores quase das mesmas características então você coloca flexível porque você não vai perder tanta tanta mobilidade no time o time vai continuar com uma troca de jogador muito grande de posição e vai manter sempre a mesma característica que o time então é um time bom pra jogar no flexível confunde muito a marcação do adversário mas se você quiser não tem problema não pode pôr aqui manter a formação eu aconselho flexível gostei bastante no flexível galera alcance no apoio nós vamos jogar no 4 pra ficar nem tão perto nem tão longe instrução defensiva nós vamos jogar na retranca porque nós já estamos usando o 2 lateral que vai pra frente e volta devagar então joga na retranca que fica mais seguro galera área de contenção meio campo pressão tradicional pra não cansar o time uma coisa que a galera tá confundindo bastante é isso aqui galera muita gente tá confundindo pressão na frente com pressão agressiva tá são duas coisas diferentes galera tá a pressão na frente não cansa tanto o time o que cansa o time mesmo é pressão agressiva por que galera pressão na frente ela só é ativada quando o adversário lá sai tocando a bola o que que acontece o cara sai tocando a bola lá seus jogadores de frente vão pressionar ele tá é diferente da pressão agressiva por que a pressão agressiva fica o seu jogador o jogo todo correndo atrás do adversário pra desarmar ele o jogo todo ali em cima pá marcando 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 isso sim cansa o time galera tá isso o pessoal tá errando aí eu recebi bastante comentário eu fiz uma tática não sei qual que foi que eu joguei com pressão na frente e o pessoal veio mandar comentário ah mas pressão na frente cansa o time não cansa não galera tá não cansa não o que cansa mesmo é agressiva tá agressiva sim seu time fica que não condenado correndo atrás do outro jogo inteiro no segundo tempo já tá todo mundo soltando gases e precisando de oxigênio galera então joguem aqui tradicional e aqui na retranca tá com esse time do Paris Saint Germain a linha defensiva nós vamos jogar no 3 também pra ficar pra trás pra proteger mesmo o goleirão lá porque o goleirão é meio pingolim galera toma gol direto esse goleiro do Paris Saint Germain e a densidade nós vamos jogar no 4 tá por que galera como nós estamos jogando no posicionamento flexível você precisa que os jogadores fiquem mais ou menos perto um do outro se você joga mais ou menos na densidade 3 os jogadores vão se afastar muito ou seja pra trocar de posição vão ter que correr mais o cara vai ter que correr bem mais pra trocar de posição com o outro então joguem galera com densidade no 4 pode até aumentar um pouquinho mais pro 5 ou pro 6 no 4 eu acho que tá bom galera joguem no 4 vai ficar mais próximo todo mundo e vai conseguir trocar de posição mais rápido galera então é isso aí aqui nas instrução avançada ataque 1 tic taca defesa número 1 defesa recuada coloca a defesa recuada pros dois laterais não subirem de uma vez só pra você não levar contra ataque rápido cuidado com isso porque ainda assim as vezes eles sobem junto os caras aqui é meio animal de teta ele sai vai todo mundo pra cima depois não desce então defesa recuada ajuda a parar um pouco isso mas ainda assim acontece fiquem de olho no mapinha pra ver se a zaga tá lá galera fica olhando no mapinha quando joga com o time do PSG pra ver se na retaguarda ali tá todo mundo no lugar porque esses laterais do Paris Saint-Germain não tem tanta inteligência artificial não eles são meio são meio maluco da cabeça diferente por exemplo dos laterais do Real Madrid por exemplo os cara lá mantém certinho um sobe outro fica aqui já não acontece tanto isso galera e na defesa 2 a gente coloca pressão ofensiva pra pressionar lá na frente a saída de bola também e é uma estratégia fundamental a pressão ofensiva é muito bom nesse jogo aqui na instrução avançada então é isso galera é um 4-3-3 que vai jogar muito bem é um 4-3-3 que eu protegi o máximo atrás pra poder atacar lá na frente tranquilo é um time rápido mas tomem cuidado porque não pode ficar perdendo muito gol com esse time não galera a zaga ali atrás não se garante muito bem não mas é um time rápido é um time que tabela muito vocês vão criar muita chance de gol com essa tática e vai dar tudo certo galera é só treinar é só pegar o time pega a tática treina 4-5 partidas que vocês já vão tá pegando as manhas galera vai ser um time massa esse aqui do Paris Saint-Germain com essa tática que fica bom pra caramba então é isso galera é se o Matuidi vier mal você pode pôr também o Christian Viac que joga pra cacete também na aqui na frente é se acontecer de algum zagueiro virem pra baixo galera você pode pôr também Christian Viac na zaga ainda bem que eu lembrei de falar disso Christian Viac joga bem na zaga também galera é um zagueiro bom pra caramba no jogo então tá aí galera a nossa estratégia com o PSG espero que a galera goste olhem direitinho a tática posiciona do jeito que eu pus aqui galera tá porque isso tudo é importante muito obrigado então galera e fiquem ligados aqui no Fute Rock canal que mais joga pesa ao vivo no YouTube no nível estrela valeu galera um abração e vida longa ao Fute Rock tira a mão do pingulim meu filho e desce o like aí valeu galera fui tira a mão do pingulim 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 tira a mão do pingulim